Eu vou conversar agora com o Jonathan Fernandes, que é o coordenador de marketing da GTS, para ele nos falar um pouco sobre esse equipamento aqui que está em destaque na Expo Inter, que é o Egon 22000. Quais são os diferenciais, o que o produtor vai ter com esse equipamento, Jonathan? É um prazer muito grande estar no Portal Agronink, obrigado pela oportunidade. O GTS sempre tenta inovar, a Expo Inter é uma feira que nos atrai muito com lançamentos, e no caso nós trouxemos o Egon Floatside, 22000 litros. Ela é uma carreta diferenciada, ao invés de ter apenas um sistema de eixos rígidos ou então tandem, ela possui um sistema que nós chamamos de trem de pouso. É muito similar aos trens de pouso de grandes aviões, e ele justamente serve para copiar tanto linearmente a movimentação da carreta em relação ao terreno, quanto lateralmente. Então ele consegue fazer um balanço tanto frontal quanto lateral, mantendo assim mais estabilidade no equipamento e aumentando bastante a velocidade de deslocamento, sem colocar em risco o sistema, quanto a oscilações, quanto a algum buraco, algum relevo, transformando assim em um equipamento muito mais robusto, muito mais durável, aliando aí uma oportunidade de custo-benefício muito melhor para o produtor rural. Muito bem. E também aqui na feira, o que o produtor vai encontrar na GTS? Nossa, a GTS está com bastante novidades no stand. Nós temos a Wegon, como nós falamos, a linha Flexer, também com a série S e a série Prime, que atende aí do pequeno ao grande produtor, com plataformas de 50 pés para o grande produtor, e a partir de 25 pés aí do pequeno produtor. Tem toda a linha em plataformas de milho, onde somos bastante tradicionais também, a linha de planas, e além de carretas grandeleiras diferentes da Foldside, versões menores e maiores que essa 22 mil. Tem bastante diferencial, são produtos altamente produtivos, e nós costumamos dizer que a GTS assina os seus produtos com o slogan É Mais Tecnologia, né? E com o passar do tempo, nós temos cada dia embarcado mais tecnologias, mais diferenciais em cada um dos produtos, para justamente torná-los mais competitivos e produtivos para o agricultor. Fica aí o convite de nos visitar na Expo Inter, conferir as novidades, e para quem não veio, está acompanhando aí no nosso website, também no portal AgroLink, que nós sempre compartilhamos as nossas novidades. Muito obrigado, boa feira para nós. Obrigado, boa feira para nós.